Eita chuva guasqueada O roxo prançada Igual barbacoa Quero, quero campeiro Se entrinchar ao saleiro Pra tentar escapar A barba de bode Se curva o que pode Ao estar vindo Dois tauras de detes Devem a laço herder O valetaço do tempo É fundo de campo Alma virilando Boca de invernada Quando aqui baixa o céu Inverte o seu véu Desce o mundo de água É fundo de campo Alma virilando Boca de invernada Quando aqui baixa o céu Inverte o seu véu Desce o mundo de água O gado matrão Você vai pro capão Procura aliviar E os cavalos de andeira Bebem pra mangueira Pro lombo secar A fiorrada reparte A ciranda do mate Ao fogo de chão E entre velha E entre velha na goela Com canto de espera É fundo de um chão É fundo de campo É fundo de campo Alma virilando Boca de invernada Quando aqui baixa o céu Inverte o seu véu Desce o mundo de água É fundo de campo Alma virilando Boca de invernada Quando aqui baixa o céu Inverte o seu véu Desce o mundo de água É fundo de campo Alma virilando Boca de invernada Quando aqui baixa o céu Inverte o seu véu Desce o mundo de água É fundo de campo Alma virilando Boca de invernada Quando aqui baixa o céu Inverte o seu véu Desce o mundo de água Que lindo, milonga bonita, né? Milonga bonita